Bom dia, ouvido do Banho da Cidade. Como todo sábado nós chegamos por aqui para tratarmos de política. E como não poderia deixar de ser, nós vamos falar das eleições que transcorreram nesse último domingo. Vou fazer aqui um pequeno balanço, trazendo alguns números e até curiosidades sobre o que ocorreu domingo passado. Primeiro, a gente começa por Caruaru, onde o prefeito Rodrigo Pinheiro foi reeleito com 102.198 votos. E um detalhe, é a segunda pessoa a atingir mais de 100 mil votos aqui na cidade. A primeira, antes dele, foi apenas Raquel Lira, quando disputou a reeleição dela em 2020 e atingiu 114.466 votos. Outro detalhe importante é que as oposições fizeram 47% dos votos enquanto o Rodrigo Pinheiro atingiu 52,6%. Foi uma vitória eleitoral, mas também uma vitória política para o grupo de Rodrigo e também para Raquel Lira. Antes da gente tratar de Raquel, também quero trazer à tona a questão da Câmara dos Vereadores. O prefeito conseguiu eleger uma base de 16 membros. E lembrarem o seguinte, 16 é um número mágico na Câmara, porque é a maioria de dois terços necessária para algumas votações mais importantes. A oposição fez 7, 6 da base de Queiroz e 1 da base de Fernando Rodolfo. Um outro detalhe é que o campeão de votos foi Anderson Corrêa, com 7.310 votos. Isso é importante porque é a segunda maior votação da história para esse cargo aqui em Caruaru. Olha, agora passar para o Estado. No Estado, o desenho, o desenho político mudou. Mudou por quê? Porque o PSDB, que teve cinco prefeitos até agora, vai passar a ter 31 prefeitos. Pois é, o PSDB cresceu e cresceu bem. O PSDB, por sua vez, encolheu. Caiu de mais de 50 prefeitos para 31 também. Mas não é tão ruim assim, porque se esperava que o PSDB tivesse menos prefeitos mesmo. Porém, ficou com uma base boa e ainda tem disputa de segundo turno entre PSDB e PSDB, que eu falo daqui a pouco. Outro detalhe é que a Raquelina saiu comemorando a vitória não só do PSDB, mas de sua base política. Ela falou em torno de 122 prefeitos na noite da eleição, ainda que ela tinha feito 122 prefeitos na base. As contas não são bem assim. Dependendo da contagem, de que partido você tem ali próximo, o peso para a governadora passa a ser de uns 90, um pouco mais ali, prefeitos para ela. Ainda assim é vitória. Então, a governadora fez a maior parte dos prefeitos do Estado. Mas a oposição não ficou tão atrás. Ela tem pelo menos 70. E ainda há uns 20 prefeitos que são de partidos que são aliados de ambos. Então, a gente não pode ainda contar nem na conta de um nem do outro. Deve ter sido isso que a governadora colocou os prefeitos na sua conta. Agora, um detalhe é que ela não perde tempo. Ela já está ali trabalhando em prol, sabe de quê? De falar com esses prefeitos ainda nesse ano, justamente para ver as condições, as necessidades. Falou que vai falar também com o João Campos. Mas ali ela já está fazendo articulações políticas. Até porque 2026 já começou. Não para o eleitor, mas para todos esses agentes políticos. Um outro detalhe importante é que, apesar de Raquel ter ganho na quantidade de prefeitos, o PSB comemora outro número, o número de eleitores. Vejam só. Os municípios que o PSB e seus aliados conquistaram foram menos. A gente já sabe. Mas tem mais eleitores. Na conta, o PSB conta ali com 4 milhões e 400 mil eleitores. E a base de Raquel conta com 2 milhões e meio, mais ou menos. Ou seja, é uma vantagem de 2 milhões de votos para o lado de João Campos. Bem, isso tudo indica o quê? Indica que vai ser uma disputa em 2026 muito forte, muito acirrada. Mas ainda temos disputa esse ano, gente. Para terminar aqui, precisamos lembrar que há duas cidades com segundo turno. Quais são elas? Paulista, onde é um clássico. PSB e PSDB, porque o PSB vem com o Júnior Matuto e o PSDB com o Ramos. Detalhe, Ramos é favorito. E em Olinda, Olinda, Vinícius Castelo do PT ficou em primeiro, até surpreendeu. E em segundo ficou Mirella do PSD e candidata de Lupécio, professor Lupécio, que é o prefeito de lá. Um detalhe, Vinícius vem com apoio de João Campos, Mirella com apoio de Raquel. Dá ou não dá para dizer que nós vamos ter um embate que já está ocorrendo entre João Campos e Raquel Lira? Olha, isso é quase uma certeza, porque depende da vontade de João de se candidatar. Raquel deve disputar a sua própria reeleição. Mas vou lhe dizer uma coisa, de tédio, diante desse cenário, em Pernambuco, ninguém morre. E eu, eu volto semana que vem por aqui, se Deus quiser.